Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Não repara essa cara inchada porque eu acordei até agora. Eu acordei, já troquei de roupa, já tomei café. Vou gravar um pouquinho pra vocês, um pouquinho do vídeo do dia de hoje. Roupas e roupas. Já lavei roupa, mas eu lavei tudo ontem e essas sandálias. Não sei se vocês dão pra ver. Tava um pouco empoeirada e eu lavei todas. E hoje eu vou no parque com minha criança. Vou levar ele um pouquinho no parque, né, porque pra mim não ficar tão sumida aqui do canal. Então eu decidi gravar um pouquinho pra vocês. Vou limpar esses tênis do maridão. Esse é meu salto, que eu vou tirar daqui. Esse aqui é meu sapato branco, meu salto, que eu tô tirando tudo pra limpar. Já arrumei esse quarto. Ó o buchinho. Tá grande, né? Eu vou cuidar na vida, né? Esse aqui é o balde de roupa suja. E aqui, olha a bagunça dessa brinquedoteca. Ali tava tudo arrumadinho. Tava, né? Falei bonito. Tava. Só que tudo ele que bagunça. E eu ajeitei antes de dormir, olha como já tava. Agora eu vou ligar essa caixinha. Come essa caixinha. Limpar essa mesa. E olha essa louça, gente, pelo amor de Deus. Foi só de ontem, viu? Limpar o fogão. Barrer a casa e vou dar uma passada de pano. O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O céu, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer A glória da primeira A vitória está garantida E essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Vem, ninguém pode impedir Tome doce da sua Deus, estou hoje aqui A glória da segunda A glória da segunda Será maior Que a da primeira A glória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus me operar Vem, ninguém pode impedir Tome doce da sua Deus, estou hoje aqui As minhas cria Vai crias Agora vai, corre O outro foi pra onde? Troquei aquela cortina Aí falta colocar o tapete aqui Eu botei essa cortina, essa cortina era Da minha sogra, ela me deu, que era aquelas cortinas De janela Aí eu dei um jeito aqui e fiz Até eu comprar outra Aí o fogão ainda tá limpo Que eu limpei de novo E aqui a loucinha do almoço, aí eu vou lavar essa loucinha do almoço Aqui na comida do porco E vou terminar Aí vou guardar essa louça Já tá quase seca, vou passar um paninho pra secar mais Ajeitar ali, dar uma passada de pano Passar um pano aqui Já tá limpo, ó Mas não dá pra ver direito, mas tem umas poeirinhas Aí eu vou passar o pano Varrer a cozinha e passar pano na cozinha Tomei a casa, aí falta só Varrei agora o resto da casa E passar pano E agora eu vou catar aqui as roupinhas que secou Já catei aquelas roupas do varal Vou mostrar pra vocês aqui E vou catar o sapato, que deve tá tudo seco Eu tinha catado aquela roupa Aí estendi essa aqui, que é as brancas Aliás, meia de Van Basten Da escola Aí o tanquinho já deu uma limpada Essa cadeira de Van Basten eu vou lavar Que ele tava brincando ali E se sujou Ali tem uns panos de prato Dois lençol ali Isso aqui Uma roupinha que não tinha secado direito Que eu tinha mostrado a vocês mais cedo Que tava aqui na área Aí eu botei ali E aqui a rede e a toalha Aí eu peguei e limpei Esse sapato tudinho Gente, que é sapato Pelo amor de Deus, quase que eu morria Mas tem uns que eu não lavei Uns eu lavei, outros não Porque só tava poeirinha Não era todos que tava sujos não Aí esse aqui é Um dos maridos Um dos meus Aí vem o meu O meu só tem isso Aí tem de Van Basten Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten Van Basten, Van Basten Van Basten, Van Basten Tudo Van Basten E fora que tem mais uns três lá dentro Essa sandalinha já tá se perdendo pra ele Já eu comprei essa aqui E essa aqui também Que eu vou comprar outra dessa Aí esse é do pai dele Esse aqui eu só fiz limpar Esses tênis dele que já tinha lavado antes Já tá tudo limpo E esse aqui é meu salto também Que eu fiz limpar Que eu tô dando uma geral, sabe? Lá na sapateira Aí dei uma limpada Aí eu vou catar E graças a Deus a área já tá limpa Isso aqui é a cadeira que fica aqui Junto com essa mesa E meu quintal é assim Ali tá mamãe Né mamãe? Você tá pisa Porque você é demais, mãe Porque você é demais, mãe E aí você faz assim Ah, olha mãe Né mamãe? Sou até eu, mamãe Soltar ela A alegria dela Carreira que ela vai fazer Mãe, por que você me deixa pisa aqui, mamãe? Por que mamãe? Por que você me deixa pisa aqui, mamãe? Me solta Chega Assim que é mais prático Calma Menina Ui, ui Caíra ela fez Menina Sai do meio Que ela atropela mesmo Assim é esse aqui Ui, ui, ui Viz de malha, mãe Viz de malha, mamãe Você me soltou, mamãe Siga, mamãe Não vai pegar não, viu? Nenhum sapato Eu vou tirar Por isso que eu soltei ela Porque senão ela pega Né? Estraga uma vez O sapato de Van Basten Né? Né, mamãe? Né, mamãe? Aqui tem o beco Que aquilo ali é o marido Que vai limpar Tem uns matinhos ali Que ele catou Lá vai E graça Deu tudo limpo Aí vou catar Vai dar uma geral aqui Doidinha pra entrar Olha a cara dela Doida pra entrar Seguem, dai, mãe Olha quem entrou dentro de casa Eu não posso abrir a porta Eu não posso abrir a porta, né? Né? A cara dela se corria Não! Passa Pá 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 Esse aqui ainda tá Um pouquinho molhado Que eu estendi Faz pouco tempo Essas meias eu vou deixar Já lavei a cadeira De Van Basten Aí o quintal Graças a Deus Tá limpo Esses dois ainda Tá um pouco úmido Eu vou deixar Embaixo da área Que eu não gosto De estar lá fora não E... E esse aqui tá Úmido um pouco Esses tênis Aí eu vou deixar Aqui na mesa Mas eu vou ter que Prender ela, né? Porque se eu deixar Ela aqui Ela vai comer Esses tênis Tudo E vai puxar A roupa do varal Não é? Ai, tem coisa melhor Que uma casa limpa Já tá Ai, já varrei a casa Passei pano Tudo limpo Quintal limpo Casa limpa Filho limpo E eu assim Ó a boita Tá em equipe Agora a mamãe aqui Vai tomar banho, né? Fez? Tem que ir Moça A Mariana ainda tá dormindo Tô cansada Chegou do trabalho Ai, o filho já comeu Todo mundo já comeu Já lanchou Agora que hora? Três Quatro horas Eu vou tomar banho Que eu tô muito cansada Gente, o maior de vocês É igual o meu Reclama Ó Sapadeiro nenhum Ele reclamou Porque as sandálias Estão em cima da outra Aqui tem quatro sandálias Quatro par Não cabe Ele vai ter que comprar Uma sapateira só pra ele Essa sapateira é da grande Botei meus chinelos ali Os tênis ali Tudo imprensado Aqui, ó O meu salto ali Três sapatilhas Um em cima da outra As minhas sandálias Em cima da outra E ele reclamou Por certo Ele quer Ele vai ter que comprar Um salto pra ele Agora é só guardar Essas roupas aqui Pra passar Ali a Rayane Pra passar Ali as cuecas de Van Basten Que eu ainda vou ajeitar na gaveta Os panos de prato Um toalha Um lençol Já guardei Aqui as roupinhas de Van Basten Ali a roupa minha Isso aqui é pra guardar Que é roupa de usar em casa E ali É roupa de passar Agora vamos dar uma voltinha Né? Passear um pouco Ficar só dentro de casa Também enjoa Dá agonia Para, para, para Aí vamos dar uma volta Vamos bastar na bicicleta Vou mostrar pra vocês Vai, força Tem que comprar Uma bicicleta maior Já, né mãe? Vai passear Um pouquinho com ele Cuidado, viu O carro Cara de relaxa Olha, amigo Tô comendo pipoca Coisa que não presta, né? Já não vai ser muito pra casa Chega por aqui Vai Vai até lá E volta Vai Um, dois, três E já Agora vem Agora vem Agora vem Agora eu vou fazer a janta Fazer alguns coisinhos Tá tudo limpo Tudo limpo Graças a Deus Eu só gosto de fazer assim Fazer aqui Eu vou botar o celular pra carregar Vou botar aqui o celular pra carregar Não gosto de mexer no celular carregando não Pelo amor de Deus Eu vou botar aqui pra carregar Depois eu venho falando com vocês Eu vou terminar agora Fazer a janta Aqui agora fazendo a janta Quem é do Nordeste sabe Salsicha que é manteiga Com Ui Chega a sair a fumaça Aí eu vou colocar ovo aqui Pra comer Então gente Daqui a pouco Tomar um banho Arrumar eles Agora é 7h49 7h49 E vai lá pras 8h30 9h pro parque Porque é a hora que tem mais Fica mais legal Sabe Aí Eu vou deixar esse vídeo Do parque Pra depois Porque senão vai ficar muito grande aqui Vocês não vão ter nem paciência de ver Então o próximo vídeo agora Vai ser o vídeo do parque Tá bom Pra vocês o próximo vídeo Tá bom gente Ó gente Depois que a salsicha estiver fritada Aí eu vou Coloco 3 ós Às vezes eu coloco menos Às vezes eu coloco mais É porque tem Gostei mais gente aqui Meu marido não gosta Então é só eu E as duas meninas E o meu menino Aí eu coloquei sal E sabe porque tá grosso Tá gente Que molhou Aí ele ficou assim Mas não é muito não Aí eu Deixa eu dar uma mexida Pra vocês verem Aí eu mexo bem Mexo Mexo Aí ele vai fritando E fica o ovo com Salsicha Assim parece Tá melequento Né Mas depois de feito Vocês vão ver Que gostoso Ó gente Essa é a janta Os cuis Bem simplesinho Rapidinho E salsicha com ovo Ficou assim Aí eu como Com biscoito e café Como com tomate Com batata Porque a tomate acabou E a batata também Mas aí eu misturo tudo Então meus amores Esse foi mais um vídeo Pro canal Muito obrigada Por assistir Não repara Essa maquiagem Toda borrada Já cocei meu olho Já borrei Já borrei batom Já comi E já tô aqui acabada Aí vou pegar um lencinho Vou tirar E vou tomar um banho Mais uma meia hora Uma hora Que nós chegamos Aqui do parque E esse vídeo Vai ficar pro próximo Próximo vídeo Que é o do parquinho E eu esqueci de finalizar O de hoje Aí eu tô finalizando agora Então eu já gravei O do parque também Porque como eu disse A vocês Pra não ficar muito grande O vídeo Porque se eu botar Tudo junto Vai ficar muito grande Então Eu vou postar Cortei ele Metade de um Metade de outro Daqui um dia Dois dias Aí eu posto O próximo vídeo Então muito obrigada Por assistir Eu já tirei A maquiagem Da minha cara toda Tirei com lencinho Tomei banho Menino O que que é esse? Um quilo de maquiagem Agora Vou lavar o rosto Passo Passo um hidratantezinho Senão eu sinto Meu rosto muito peguento Só com lencinho Eu fico agoniada Pra finalizar esse vídeo aqui Gente Que eu já tinha finalizado Vou finalizar de novo Agora que estou editando Como eu disse a vocês Eu ia gravar Junto com A noite Tudo A nossa noite Que eu fui pro parque E tal Só que ia ficar muito grande O vídeo Pra não ficar uns Quase 20 minutos Ia ficar muito grande Então Eu decidi Portar Sabe Então agora Eu vou postar esse vídeo E daqui uns dois dias Um dia Não sei Daqui dois dias Eu posto o outro Que é o do O do parque No caso Pra não ficar muito grande O vídeo Tá bom Fique ligadinho Isso aí sobre as meninas Que eu não avisei também No vídeo A menorzinha Ela é minha cunhada Ela é filha do meu sogro E a outra Ela é filha de uma amiga minha Que ela me chama até de mãe Que ela se apegou com o menino Ela faz uns dois anos já Aí eu vivo com ela aqui Trago ela aqui direto pra cá Ai eu amo quando ela tá aqui Mambaixa é louco por ela Ai dessa vez Decidi trazer as duas pra cá Ficou logo as duas Ai os três juntos Que Mambaixa também é muito sozinho Ai pronto gente Então esse foi mais Um dia Um dia com eles E aqui Um final de semana Toda vez que elas veem Então gente Esse foi mais um vídeo Muito obrigada Mais uma vez Por assistir E até o próximo vídeo Beijão Tchau tchau